e fala galera rm a dicas na área beleza vamos aí ó mais uma dica aí matadora desse modelinho bolado modelo esse aí galera ó tv da filco ph39 n91 dsgw de led uma smartzinha da filco aí beleza galera com o seguinte probleminha a gente vai falar aqui de três problemas dessa tv aqui mas vou focar no primeiro eu vou dar algumas dicas aqui de algumas paradas aí que de repente ela já conhece aqui não conhece vai conhecer ela não tava ligando galera tv aqui ela tava travada no stand by beleza travadinha no stand by não ligava de forma alguma eu troquei esse garoto aqui ó tá mas eu vou te falar também de outros de outros problemas que esse modelo dá vai dar uma animada aí pra galera mas primeiramente vamos focar aqui no que foi trocado eu troquei esse capacitor aqui galera ó ó 470 por 25 beleza eu coloquei um um 470 por 60 volts aqui maior né uma uma a mesma capacitância porém com a voltagem maior esse capacitor ele é o cw919 beleza galera lá cw919 troquei ele é para que o bichinho não tá estufado tá ele tá com a capacitância alterada bem alterada né não tá focando aí tá com a capacitância aí alterada eu troquei o garoto tv já ligou tá aí eu abri ela de novo porque eu vou fazer uma outra uma outra alteração nessa nesse modelo de tv eu vou alterar aqui os valores vou retirar aqui um resistor desse dessa linha aqui ó que é para ela não queimar a barra de led tá porque ela não tava ligando eu fiz ela ligar eu senti que as barras de led estão piscando né estavam piscando é esse então aqui já tem led cansado esse modelo aqui é um grande vilão de queimação de led né queima led virado no samurai aí eu falei para o cliente aí que precisa trocar o barramento também né o cliente abraçou a causa e na troca do barramento a gente retira ele tá aqui na celigrafia do garoto de um às vezes esse resistor ele tá na na posição de rw821 né a posição que ele fica na maioria das vezes ou às vezes ele ele tá aqui na posição de rw819 na posição que ele tá agora a gente retira esse garoto aí e a atenção aí fica filé fica show de bola os barramentos tem uma dura uma durabilidade aí maior né duram bastante tempo beleza galera e vou falar aqui um de um outro defeito galera quando esse modelo de tv que ele não tá ligando também né nem pelo controle né ou às vezes desliga e não quer desligar pelo controle nem pelo botão a gente costuma aí galera trocar e se escapa ou trocar ou até mesmo retirar esses capacitores aqui ó cerâmico vem ali ó c1 e c2 eles costumam dar um probleminha que causa essa parada aí né aí a gente substitui por um do mesmo tamanho coloca lá já era é o um abraço fica bonitinho falou dá aquele like aí galera se inscreve no canal aí tamo junto remédia que eu sempre sou humano falou então aí num vídeo só galera completinho com os principais problemas que esse modelo daí né são os mais comuns a gente pegar aí né então se você ver cada travada no stand-by você mede aqui esses capacitores né da cerâmica ali às vezes entra em curto às vezes estão dando uma fuguinha saliente no caso aqui galera dessa vez ela não ligando foi esse garoto aqui ó tá de 470 por 25 volts esse capacitorzinho aí ó senta o dedo no like aí se inscreve valeu galera tamo junto olha lá cw 919 foi ele falou galera se inscreve no canal e uma boa sorte a todos aí fiquem com deus beleza agora vou reduzir aqui a tensão desse garoto né desse risco ou seja vou retirar esse garoto aqui para botar as barras e correr para o abraço falou galera abraço todo mundo com deus aí boa sorte se inscreve daquele like aí tamo junto remédia sempre somando valeu se inscreveu se inscreveu tweet se inscreveu e security se inscreveu eいう